A CIDADE NO BRASIL Vem, vem, me tiro certo em você Vem, deixa que eu faça acontecer Vem, tem que ser assim pra me acompanhar, pra chegar então Vem, vem, não sou de fazer muita pressão Não, mas eu vou ficar na tua mão Vem, se você quiser não pode vacilar Demorar, ir Pra te dominar Vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar, dar a volta por cima Não vou parar até te ver pirando